R$10,00 ou uma caixa misteriosa da Cooler Master? Bom, eu escolhi a caixa misteriosa. Ó, vou ligar aqui no cante... Não! Ah, claro que tem RGB no logo. E também uma telinha que mostra a temperatura. Que inclusive já começou a reduzir aqui, ó. Tava a 22 graus. Nossa, mas gelou muito rápido. O tamanho desse negócio, bicho. E muito bem, senhoras e senhores! Olha só o que a Cooler Master mandou pra gente aqui no canal. Uma caixa cheia de produtos pra gente fazer um mega unboxing. E o mais legal é que nem tudo que tá aqui é hardware. Nem tudo que tá aqui é componente aí pra montar PC. Eu tô vendo um Cooler para smartphones. E também até mesmo um controle gamer. Nem sabia que eles faziam isso. Então a gente vai conhecer todos esses produtos depois da vinheta. Vamos nessa! 10 reais ou uma caixa misteriosa da Cooler Master? Bom, eu escolhi a caixa misteriosa. Então vamos conhecer, ó. Vou começar aqui com esse daqui que é um produto, mas não é um produto, né? Essa daqui é uma caixinha que mostra aí os novos fãs da linha Mobius. Cooler Master Mobius. Vocês devem conhecer, né? Quem monta PC conhece aí os fãs. A gente tinha, por exemplo, a linha Halo. Tinha aí a linha Cycle Flow. E essa daqui é a mais nova linha deles, que é a Mobius. Que combina um design interessante, inclusive com versão aqui ARGB, com desempenho. Então quando a gente pensa em fãs de alto desempenho, a gente não pensa em fãs com RGB. E assim, os da Cooler Master sempre foram bons. Mas nunca foram nossa referência de desempenho no mercado. E agora eles querem mudar isso com essa linha Mobius que traz aí, ó. O 120 e o 120p ARGB. Então eles alcançam até 2050 RPM. Já trazem aí um desempenho mais alto pra melhorar aí o fluxo de ar. E tem esse design aqui com esse anel, né? O fã no formato de anel aqui, as passas. Porque elas não ficam soltas. Você tem um anel em volta aqui também no design. E com isso eles prometem aí mais eficiência. Então tá aqui, ó. Mobius 120. E aqui, exatamente a mesma coisa, só que com RGB, né? Deixa eu puxar ele aqui, ó. Mobius 120 ARGB. Dois novos fãs aí da Cooler Master. E eu espero poder testar aí numa montagem em breve aqui no canal. Falar em montagem, tem bastante coisa boa nessa caixa aí pra quem gosta de montagem de PCs. Mas vamos começar com algo diferente. Vamos começar com um controle. Ó, esse daqui é o Storm Controller. Então é um controle gamer da Cooler Master. Ele é Bluetooth pra múltiplos dispositivos, apesar de que aqui não especifica a compatibilidade, né? A gente tem aqui algumas informações. Bateria que dura aí até 40 horas, né? Uma bateria de mil miliamperes hora. Então tá tipo, tá meio o controle do Nintendo Switch isso aqui, né? Porque o do Nintendo Switch dura semanas. Pesa 220 gramas e usa conectividade Bluetooth 5.0 ou via cabo com USB tipo C. Também tem vibração, né? Tem motor estátil aí pra vibração. Mas ele não parece ter sido feito pra consoles, né? Em suporte aqui é PC, Windows 7 até o 11, OTT Box e Android 5 ou superior. Não menciona nem iOS. Então eu vou entender que isso aqui é mais pra Windows e Android nesse primeiro momento. Mas vamos fazer o unboxing aqui, vamos conhecer esse produto. Vamos lá. Um manualzinho aqui. Manualzinho até, ó. Parece que tem bastante coisa aqui nesse manual, hein? Bom, temos o manualzinho, temos o controle aqui também. E, um cabão, hein? Tem um cabo aqui USB tipo A para USB tipo C. Pra você usar aí no PC ou pra recarregar ele também. Aqui o cabo, cabo simples USB. E o controle aqui, ó. Olha, achei o controle bem bonito aí. Essa combinação de preto com os botões roxos. Esse é o botão pra ligar e desligar aqui no centro. Que também acende, né? O logo da Cooler Master na cor roxa. Aqui os gatilhos também são bem trabalhados nessa cor. Eles têm uma pintura que faz parecer que é de metal, né? Apesar de eles serem de plástico mesmo, né? Como todo o resto do controle. Mas é um controle bonitão. Achei interessante. E assim, me parece que o foco dele, pelos botões aqui, é mais no Android, né? A gente parece que a gente tem um botãozinho de menu aqui do Android. E do outro lado aqui o que é o multitarefa. Mas tem um botão aqui pra você usar ele como mouse também. E aí mais um botão Bluetooth pra fazer a conexão. Em termos de pegada e conforto, assim, ele lembra o controle do Xbox, né? Esse layout aqui, esse desenho com analógico aqui na parte esquerda superior. Esquerda e inferior nós temos o digital. Depois o analógico aqui. E os botões aqui do lado. Os gatilhos em cima. Então lembra muito essa pegada, né? Mais Xbox, até as curvas aqui embaixo. Mas ele não passa a sensação de ser aquele controle premium, né? Então eu imagino que, não sei o preço, né? No momento da gravação desse vídeo. Mas ele pode ter um custo-benefício interessante pra quem quer um controle pra jogar no smartphone. Ou um controlinho aí pra ter pra jogar no Windows, né? Em termos de apertar os botões, né? Pegada. Parece ser bacana. Então tá aí. Esse é o Storm Controller. E junto com ele vem um acessório aqui também, que tá bem alinhado com essa história dele ter um foco meio que em smartphones. Porque eles lançaram também um suporte pra smartphone. Pra você colocar o controle no seu smartphone. Vou abrir ele aqui também. E ó, o mesmo estilo aí de embalagem. E que nem um segredo, né? Esse tipo de produto já existe aí no mercado. Mas eles vendem o deles também. Que é pra você prender o controle no smartphone. Melhor, né? Prender o smartphone no controle. Então a gente coloca ele aqui abraçando o controle. E aí aqui você vai ter, ó. O suportinho pro smartphone todo articulado, né? Pra você colocar o seu smartphone aqui, ó. Olha só. Aí você pode curtir o joguinho, ó. Com controle físico. Mas ele sendo Bluetooth, será que ele não funciona no iPhone? No Android eu sei que ele funciona, né? Tá listado ali a compatibilidade. Mas eu fiquei curioso. Ó, ele identifica aqui, ó. Como Xbox Wireless Controller. Então eu vou colocar ele aqui. Ah, vibrou o controle e funcionou. Então ele usa o protocolo do controle Xbox. Imagino que onde funciona o controle do Xbox, ele deve funcionar. Talvez até mesmo num Xbox, né? Mas eu não tenho certeza. Mas vamos ver se ele funciona aqui. Vamos abrir um joguinho aqui. Bom, num primeiro teste aqui, parece ser um controle legal. Assim, não vou mentir. Ele não passa a sensação de ser aquele controle. Nossa, que controle premium. Mas parece ser um controle bacana aí pra você curtir jogos no celular. Ou também no PC, né? Claro que também depende do jogo. Mas aqui a minha experiência tá ótima. Próximo produto. Agora, o próximo produto aqui da nossa caixa misteriosa da Cooler Master é muito necessário pros dias de hoje, nos quais as GPUs estão vindo cada vez maiores. E elas dão uma tombadinha ali do lado, né? Quando você monta, você encaixa ela aqui e a parte aqui fica um pouquinho mais pra baixo. E quem tem toque vai querer pôr um suportinho ali. E o que nós temos aqui é justamente isso, ó. O Atlas ARGB GPU Support. Um suporte pra GPU com LED RGB. Pra poder, né? Dar um ganho ali na GPU. DLSS o quê? O negócio que dá FPS RGB. RGB e embalagens tão bem feitas que dá um trabalhinho aqui de abrir. Mas tô tentando. Então, já fui melhor já. Mas vai... Ah, meu Deus! Não consigo mais fazer nada nesse canal. Vamos abrir esse tal de Atlas. Would You Kindly. Quem lembra dessa, hein? Isso foi uma referência. Você lembra, Tejada? Tá aqui. E tá aqui o suporte. Rapaz, o suporte é lindo. Gente, ó. Bonito, hein? Gostei. Vou tirar isso aqui pra gente ver a beleza dele, né? Tirar os suportinhos aqui, ó. Que ele tem essa estrutura aqui de acrílico que acende, né? E aí aqui a gente tem... Ah, tem um paninho pra você limpar o suporte. Se ele sujar aí, né? Ou pegar a marca direita pra você deixar ele... Tirindo. O negócio vai ficar brilhando aqui. E aí a gente tem a parte que vai na GPU, né? Que é essa... Essa outra parte aqui do suporte. Agora, como é que coloca esse negócio aqui? Bom, eu acho que isso aqui vai aqui. Não, manual, né? Tá do meu lado, burro. Eu gosto aqui, ó. Manual super ilustrado. Mas, ó. Tá certinho. É isso aí mesmo. Bom, então são duas formas de usar esse suporte aqui. A primeira delas é encaixando aqui essa pecinha aqui do lado. Então você vê certinho em qualquer altura da GPU. Aí coloca ela aqui, ó. Fica bem justinha. E aí fecha aqui a trava, ó. Aí ela clica e fica fornecendo o apoio necessário aqui pra GPU. Vai ficar aqui na frente da GPU. E a outra forma é deitando ela. Você pode usar ela, se o gabinete for, né, mais compacto ali. Você pode colocar assim pra apoiar a GPU. E aí você abre aqui atrás, ó. E aí puxa essa partezinha aqui que faz uma elevaçãozinha pra GPU. Tá meio travadinha aqui agora. Não consigo mostrar, tô com medo de quebrar. Então eu vou estudar melhor depois. Mas essa é a ideia, ó. Você faz aqui ela... Ela... Não consigo puxar. Depois eu puxo. Vamos quebrar hoje, né? A gente tem que ligar aqui, né, pra testar. Ó, vou ligar aqui no cante... Ah, não! Ah lá! Tá ligada? É bonitão, hein? É bonitão. E tem esse círculo no centro com aquele efeito de espelho infinito, né, ó. Fica bem bacana. Eu gostei, achei legal. Vai virar cenografia aqui até a gente montar um PC. Então vamos dar uma sustentação aqui pra nossa 2060 Super cenográfica. Jobs done. Ficou bonito. A gente tem uma montagem aqui com uma 4090 gigantesca. Tá nos planos que vai precisar desse suporte. Agora, voltando pro mundo de smartphones, o próximo item aqui da nossa lista é um cooler, da Cooler Master, para smartphones. O Cryo Phone Cooler. O Phone Cooler do Cryo. Opa, esguichou uma aguinha ali no watercooler, você ouviu? Quem tem um watercooler é assim, é, às vezes dá um... Ligou a bomba do aquário, liga às vezes lá. Mas tá tudo bem, senão que tá tudo certo. Então olha só, esse é o cooler para smartphones da Cooler Master. Tem um manualzinho aqui, com as instruções de uso. Ele é bonitão, hein? Ó, ele parece ser de aço escovado, mas ele é de plástico, né? É que você olha assim e você fala, caramba, ó, negócio de metal. Mas ele não é tão pesado, que a gente não quer um negócio que vai pesar muito no smartphone. E, aparentemente, ele usa aquela tecnologia que dá uma geladinha na superfície. Como é que é? Peltierre? Peltierre? Pastilha? Tem essa base aqui que vai ficar coladinha. E é uma tecnologia mais eficiente do que apenas um ventilador jogando ar, né? Porque aqui você tem uma superfície que vai ativamente reduzir a temperatura e é em contato com o seu smartphone. Obviamente, melhor usar sem a capinha, para ele ter um contato direto ali. Ele vai reduzindo a temperatura no corpo do smartphone também, né? Então, ele tem uma construção aí de alumínio, plástico e borracha. Tem um fanzinho aqui que gira também, né? Para ajudar aí nesse resfriamento. Até 4.200 RPM, né? Um fanzinho pequeno. E é basicamente isso. Mas a grande questão é, será que ele tem RGB? Então, vamos ligar aqui, ó. A gente vê... Ah, claro que tem RGB no logo. E também uma telinha que mostra a temperatura. Que, inclusive, já começou a reduzir aqui, ó. Estava a 22 graus. Nossa, mas gelou muito rápido. Já está gelado já o bagulho. Ó, 17 graus e reduzindo. Então, isso daqui é algo que reduz efetivamente a temperatura do seu smartphone na hora do jogo. Agora está a 16, já é muito rápido. Eu liguei ele aqui numa Power Bank. Eu acho que esse é o único ponto negativo desse produto, né? Você tem que ligar ele na alimentação, de fato, né? Mas aí, o interessante é que ele vem com um segundo cabinho aqui para você ligar no seu smartphone. Então, ó, você conecta aqui nessa outra porta lateral dele e aí você liga no celular enquanto você estiver jogando. Ó, já desceu para 13 graus. Eu já tinha visto cooler nesse estilo para o smartphone. Mas com a telinha, eu acho que esse é o primeiro. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, no iPhone aqui para a gente ver como fica. iPhone 14 Pro Max. Vou conectar aqui a USB tipo C, ó. Ó, o iPhone já está carregando também. Então, tem uma Power Bank aqui que ele está puxando, alimentando o cooler e também alimentando aqui o celular. Está em 16 graus. E o cooler ainda joga um ventinho aqui, ó, para os dedos. Então, se você sempre vê esses vídeos aí do ROG Phone, né? Com um acessório, com um cooler que a gente mostra aqui no canal, sempre quis ter um produto como esse, está aqui. Esse aqui funciona em qualquer smartphone e agora está a 17 graus, ó. Então, ele subiu um pouquinho a temperatura. Ele vai meio que monitorar a temperatura da superfície e é legal quando está em contato com o celular a diferença, né? A gente vê essa diferença aí acontecendo. Então, olha só aí, vocês estão vendo, né? Um antes, durante um jogo no iPhone 14 Pro Max e o depois tirando o cooler, né? A diferença que a gente tem aí na temperatura. Ainda mais um celular que esquenta, né? Como esse daqui que é a linha iPhone 15, é meio problemática no quesito gestão térmica. Depois, ó, fica geladinho aqui a superfície. Muito legal. Esse é um produto bem, bem diferente, né? Da, assim, cooler, né? Master, mas estão fazendo muitos acessórios para smartphones e é legal. Conhecer alguns desses produtos aqui nesse mega unboxing. Então, bora para o próximo. Tinha um saquinho aqui, ó. Um superabsorbe, ó. E por falar em cooler, é claro que temos também um cooler da Cooler Master. E nós temos aqui um Air Cooler que, olha o tamanho da caixa desse cooler. Aqui nós temos um baita de um dissipador tremendo aqui no MA824 Stealth da linha Master Air. E assim, aqui no canal, né? Quando a gente faz as montagens de PC, muitas vezes a gente acaba optando pelo Water Cooler. Por uma questão estética. Mas dependendo do PC que você monta, um Air Cooler pode ser mais eficiente, mais silencioso. E é o que eu estou passando agora no meu PC. A gente fez isso em live, então muitos de vocês não viram. Mas eu remontei aquele meu PC no Jonesbo, que era branco. Aí eu vendi o branco para comprar o Dolphinho. Comprei o Dolphinho, não aguentei e montei outro preto. E a gente fez essa montagem em uma live. Eu montei ele com uma placa Mini ITX da MSI. E também com um 14600K1 Core i5. E eu optei nessa versão por um Air Cooler. E eu estou mais feliz do que com um Water Cooler, porque ele é mais silencioso. E eu vou deixar o link da live aí na descrição, para quem quiser ver essa versão preta do Jonesbo TK1, que a gente montou ao vivo. E eu estou gostando, viu? A branca tinha um charme, mas a preta não dá tanta dor... É isso. Não, o GPU está branco, mas tudo bem. Eu ia tentar dizer que não dá dor de cabeça para combinar os componentes. Mas vamos lá, então. Caraca, velho, o que é isso? Ah, está desmontado, porque eu achei que o negócio era alto, né? Desse tamanho. Isso aqui é para a gente ter a visão dos oito tubos para dissipação de calor que a gente tem aqui nesse produto. Ele já vem com dois fãs móveis, que eu acabei de mostrar aqui. Essa linha Stealth, ela é mais escura, assim, né? Então não tem RGB, não tem nada. Ela é mais discreta, como o nome já sugere. E vamos abrir a caixa para conhecer esse produto aqui, ó. Esse, você está procurando um Air Cooler top de linha. Esse é o cara. Inclusive com os fãs aí, que como eu acabei de mostrar, né? Eles trazem aí mais desempenho. Então nós temos aqui, ó, três caixas, ó. A embalagem, inclusive, vem toda espumadinha aqui, ó. Vem tudo bem seguro. Então vamos lá. Aqui nós temos um dos fãs. O Mobius 120, que eu acabei de mostrar, né? O mesmo fã. Nessa versão que não tem RGB, até porque ele é o Stealth. O outro fã, acho que já está nele, é um pouquinho diferente. Aqui nós temos a caixinha com os acessórios, né? Para montagem. Então tem o cabo aí, ó, para fazer o split dos dois fãs da placa-mãe. A gente tem aqui os brackets para vários tipos de mounts aí das CPUs mais atuais, né? Os soquetes mais atuais. Uma baita, uma chavona Allen aqui, que também é Philips. Isso porque você precisa, né, para parafusar certinho ali, ter essa distância. Então já vem aí com todas as ferramentas para montagem. E vamos ao cooler em si, que está aqui na caixa. Vamos abrir aqui, ó. Rapaz, olha o tamanho desse negócio. Olha! Quantos quilos tem aqui? Eu preciso de uma balança aqui para pesar. O tamanho desse negócio, bicho. Isso aqui é mais pesado que o PC inteiro. A gente já tem um Mobius instalado aqui no meio. E aí você pode colocar mais um. Se você quiser, você pode colocar mais dois, né? Eu não sei quanto que é o exagero, mas você pode ir colocando o quanto você quiser. Ah, isso aqui gira o parafuso? Não, não gira o parafuso. Não, não é possível. Isso aqui é genial. Você gira aqui em cima e o parafuso lá embaixo gira, ó. Tem um tubinho aqui que passa o parafuso para lá para facilitar a instalação. Nossa, isso aqui é genial, viu? Baita de uma sacada. Bom, esse fã aqui no meio, eu falei que é um Mobius, mas ele é meio... Ele é diferente, né? Acho que ele é específico desse cooler. Então não parece exatamente um Mobius, mas estou esperando um desempenho similar. E aí é aquela coisa, né? Baita de um dissipador bonitão. Vai ficar essa parte aqui. No caso, como eu montei o Hyper 212 na placa mini ITX, você só vê isso aqui. Você não vê nada da placa mãe, né? Mas uma coisa legal desse design aqui é que desse lado aqui a gente tem uma escadinha, ó. Então aqui, ele vem até aqui, né? A base. Aí aqui, não. Aqui a gente tem uma escadinha que ajuda. Porque, por exemplo, se for montar mini ITX, que é tudo apertadinho e quiser colocar esse cooler, Dependendo da memória RAM que a gente usar, não vai dar. Porque vai esbarrar aqui, já que ele vai muito para o lado aqui do soquete, né? Tem muito espaço aqui. Então, esse espacinho aqui vai garantir que a gente consiga instalar a memória RAM sem obstruções aí. E um último detalhe aqui é que, olha como eles fizeram aqui a distribuição da pasta térmica aqui embaixo. Olha lá. É o logo da Cooler Master, velho. Então, nós temos uma nova aplicação favorita aqui, né? Não é gotinha, não é xizinho. É o logo da Cooler Master. Meio difícil de replicar, né? Quase cac... tudo aqui, já. Então, esse é o MA824, um baita de um air cooler, que vai entrar em alguma montagem aqui do canal em breve. Então, assim, um air cooler como esse, desse tamanho, acho que segura até o Z9 mais potente. O que você acha, Tejada? Será que segura, né? Fica capaz de segurar, né? Você vai fazer um undervolt, né? Porque, às vezes, vem com a configuração da placa-mãe fervendo a CPU. E aí, você faz um undervoltzinho e já resolve. Não é mais cooler, é menos tensão. O negócio tá tenso. Então, bora pro último item aqui da nossa lista, que acabou, ó. Vocês vão assistindo o vídeo e os produtos vão acabando, infelizmente. Mas depois eles mandam mais. Nós temos um teclado mecânico. O MK770, um teclado aí com tamanho 95%, sem fio e também com design de hotswap. Então, você pode trocar aí as teclas e os switches. E esse teclado, ele vem em várias opções de cor. Pra gente mostrar aqui no vídeo, veio uma das mais diferentonas, ó. Que combina alguns tons meio pastéis. Olha só que bacana. Então, a gente tem aí o corpo dele num verde meio dessaturado, verde-água. Não é azul, é verde. Algumas teclas aqui rosas, algumas teclas amarelas. Então, tem essa paleta de cor aí mais pastel diferenciada, né. Que, aliás, deu uma polêmica quando a gente mostrou isso aqui na live. Porque eu não vou repetir os comentários da live, porque estamos em 2024. Pelo amor de Deus, né, gente? Para com isso. Mas tem as outras opções de cor. Essa aqui é a mais legal de mostrar no vídeo, que se destaca mais. A gente tem também aqui, ó. O cabinho dele, cabo branco, trançado. Umas borrachinhas aqui pra colar embaixo de suporte. Um adaptador USB tipo C pra USB tipo A. E a ferramenta aqui, ó. Pra você tirar os keycaps e também os switches. Porque o diferencial, né, também desse produto, é você poder trocar tudo, né. Então, por exemplo, ah, quero trocar aqui. Quero instalar a GPU no teclado, né. Que eu já fiz aqui algumas vezes. Então, você puxa aqui, ó, a tecla. Vamos puxar direito, Will. Escolher a mais difícil que é o Enter. Então, você puxa aqui a tecla, ó. E pega a sua teclinha personalizada. Cadê a minha coleção de teclinhas aqui? E aí você coloca aqui, ó, a sua tecla personalizada. Vou colocar uma outra aqui no ESC também, ó. E por aí vai. Então, ele é altamente personalizável. Mas assim, trocar a tecla, quase todos os teclados fazem. O mais legal é quando você pode personalizar o switch mecânico também, né. E esse cara aqui tem esse recurso. Ele vem aí com um switch vermelho. Um switch linear vermelho. Não é muito barulhento. Eu gosto desse tipo de switch. Feedback bacana. E aí, se você quiser trocar o switch, ó. Só encaixar essa outra parte aqui da peça. E puxar. E você tira aí o switch. Um teclado que você pode fazer isso. É um teclado que não só é altamente personalizável, como também tem uma vida útil muito mais longa, né. Porque se der problema em alguma teclinha, alguma coisinha, é só trocar o switch ou trocar o keycap. E já era. E o outro diferencial, né, desse teclado é a conectividade. Então ele funciona com fio, funciona via Bluetooth, ou também funciona com um dongle wireless. Um dongle sem fio. Que eu não vi onde tá esse dongle aí dele. Será que eu esqueci aqui dentro da caixa? Ah, não. Mas isso aqui, isso aqui são keycaps adicionais aqui, ó. Tem alguns keycaps verdes aqui, ó. Que dão aquele cliquezinho, ó. Então você pode trocar aí também. Já vem com alguns pra você brincar. Isso é viciante, viu? Se você começar a fazer esse teclado personalizado, você não vai parar, não. Com um aviso aí pros navegantes. Mas cadê o dongle dele? Perdi o dongle. Ah, mas ele tá escondido. Ele tá escondido também. O dongle wireless que vai no computador, fica aqui, ó. Escondidinho. Embaixo dessa parte aqui. Da dobradiça aqui pra elevar ele, né. O ajuste, ele tem dois ajustes de altura. Então pode fazer um meio termo aqui, ó. Ou aqui o completo. E aí você tem o dongle wireless aqui pra conectar no PC. Então esse cabo aqui, com esse adaptador, funciona assim. Você deixa o cabo conectado lá no seu PC. E aí essa ponta aqui, ó. Você pode colocar o dongle wireless. E aí quando você precisar recarregar, é só puxar isso aqui e plugar o cabo. Então funciona mais ou menos dessa forma. E aí já vem alguns switchzinhos. E assim, tecladinho bem bacana. Esse é o MK770. É um teclado sem fio, mas que traz aí, né, 95%, incluindo aí um teclado numérico. Porque geralmente os teclados mais compactos, a gente já mostrou aqui um outro teclado deles, que era... Não tinha um teclado numérico, né. Esse aqui traz e também tem um dialzinho aqui de volume dedicado, que também é um botão pra você personalizar. Ele também é RGB, né, eu não comentei, mas ele tem retroiluminação RGB. Que nesse tom pastel, né, e com essas teclas, não dá pra ver muito o RGB. Ele não chama tanta atenção. No que é todo preto, isso aqui dá um destaque maior. E se você colocar teclas, né, keycaps translúcidos, aí você vai ter mais destaque ainda no RGB. Então fica aí esse último produtinho aqui desse vídeo. E com isso, galera, eu vou encerrando aqui o meu mega unboxing da Cooler Master. Eu quero agradecer a Cooler Master, grande parceira do Loop Infinito desde os tempos mais primórdios, que sempre apoia a gente aí nos projetos de montagem. E vira e mexe, manda algumas coisas diferentonas, né, que nem essa caixona aqui, que eu não sabia. Eles falaram, ah, a gente vai mandar alguns produtos aí pra vocês. Ah, legal, vamos fazer um mega unboxing. Vocês curtiram esse vídeo? Conhecer vários produtos aí? Bom, esse vídeo não é uma análise desses produtos, eu tô conhecendo eles aqui nesse primeiro momento. Mas eu vou deixar o link aí na descrição, desses produtos pra quem tiver interesse e quiser conhecer mais. Então, agradeço aí a Cooler Master, agradeço a você que assistiu esse vídeo. E se você curtiu, se divertiu ou encontrou aí alguma ideia, né, pra gastar um dinheirinho que você tem em algo que você não precisa, deixa o seu like aí também e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima. Agora, vou falar pra vocês que depois que eu terminei de gravar esse vídeo, chegou mais uma caixona aqui da Cooler Master. É essa daqui, muito especial. pra uma montagem de PC, ó. Mas vai ficar pra um outro vídeo, em breve. Ó, o bode, ó. E aí, ó.